Olá, esse vídeo é pra você aqui no mínimo 13 alimentos aí baratos que eu pesquisei. Espera aí a sua opinião pra você realmente comprovar que esses 13 alimentos são muito baratos. Qualquer mercado você vai conseguir adquirir e comprar por um preço pequenininho que certamente vão te auxiliar a ganhar massa muscular. Eu fiz a lista aqui, vou seguir esse roteiro pra não esquecer de nenhum detalhe pra te ajudar a economizar aí no seu bolso e ganhar massa muscular. O primeiro alimento aí é o famoso arroz com feijão. Claro, arroz com feijão tradicional. Se você já ouviu alguém comentar, será que é saudável todo dia arroz com feijão? No almoço, no jantar, será que é saudável? Claro que é, é a comida aqui do nosso país, aqui do Brasil. Certamente eu curto, eu como, eu gosto, arroz com feijão, excelente. E essa combinação, certamente altamente nutritiva, rica em proteínas e carboidratos, rica em fibras, seu intestino vai agradecer também, vai abastecer nas bactérias boas do intestino. Então uma dica aí do arroz com feijão que é o primeiro alimento. Pra quem tem dificuldade pra ganhar peso, duas colheres de arroz pra uma de feijão. Essa é a proporção, cada duas colheres de arroz, uma de feijão pra você que quer ganhar peso. E pra você que quer ganhar massa muscular perdendo gordura, é o inverso, cada duas colheres de feijão, uma de arroz. Você sabia disso? Olha quantas dicas aqui no YouTube, no Aradetreiro e nesse vídeo aqui pra você. Segundo alimento, seguindo aqui o roteiro, iogurte. Eu como todas as manhãs iogurte, aliás eu misturo iogurte com creatina. Já fiz vídeo sobre creatina e você deve consumir certamente creatina com algum alimento. Por exemplo, iogurte é muito barato. Dependendo do supermercado que você for, não chega a dois reais. O iogurte é excelente. Certamente também é um probiótico, um prebiótico que vai ajudar na flora intestinal também. Pouca gordura, poucas calorias, mas em média tem cinco a seis gramas de proteína num pote aí de iogurte. É o segundo alimento. Seguindo aqui o roteiro, terceiro alimento, ovos. Ou um alimento aí realmente, altamente, praticamente completo o ovo e não vai afetar o seu colesterol. Exceto se você já tem problema de colesterol. É claro que você não vai abusar no ovo. Então o ovo é o terceiro alimento. Um, dois ovos por dia, até três ovos por dia. Se você não tiver problema nenhum no seu hemograma, no seu exame de sangue, no seu colesterol, no seu LDL, sem problema algum. Agora, nem só o ovo, mas qualquer alimento, como tudo na vida, é bom senso. Procure não exagerar. Quarto alimento barato aí, aveia. Vou falar da aveia, mas antes você já clicou no curtir, você já fez inscrição aqui no área de treino. Eu faço vídeos, conteúdo de qualidade, gratuitamente, todos os dias aí pra você. Já fez inscrição? Quer ganhar um presente a partir de amanhã? Ative o sininho de notificações. Quarto alimento, aveia. Tem carboidrato, tem proteína, rico em fibras também e barato. Certamente vai ajudar na nossa saúde, no estômago e no intestino também. Em média, uma colherzinha ali de sopa de aveia tem até quatro gramas aí. Pode chegar, né? Uma, duas colheres de sopa de aveia pode chegar a quatro, cinco gramas de proteína. Olha que excelente aí aveia. Pra quem quer perder peso, perder gordura, aveia todos os dias, excelente. E aí o quinto alimento, granola. Também, dependendo do supermercado que você for, não é tão caro assim. Cuidado sim, tem muito carboidrato. Pra você que quer ganhar peso, pode ser uma estratégia interessante. Pra você aí que não quer ganhar peso, procure não exagerar na granola. Sexto alimento, um alimento nutritivo, saudável, uma excelente fruta, que é a banana, rica em potássio, rica em triptofano, ajuda na serotonina, diminui a ansiedade, melhora o sono. É excelente pra contração muscular, pro relaxamento, pra hipertrofia muscular. Pelo menos aí, três, quatro bananas por dia. É um alimento nutritivo e barato. Concorda comigo? E agora vamos lá pra outro alimento, que é o sétimo alimento, tapioca. Claro, tapioca é rica em carboidrato, tem muitas calorias pra você que treina. Excelente. Pra você que não quer aumentar o percentual de gordura, procure não exagerar na tapioca. Mas também é um excelente carboidrato, fonte de energia. Procure combinar sempre a tapioca com algum tipo de proteína. Vamos lá pro oitavo alimento. Atum, mesmo que seja em lata. Excelente. Dependendo do supermercado, eu vou no supermercado aí que não chega a seis e pouco. Se não chega a sete reais, uma lata de atum. Então se você puder combinar com atum, com ovo, então excelente atum. Também é um alimento nutritivo, barato, rico em gorduras boas. Não tem muitas calorias e tem proteína, sim. Numa latinha pode ter mais de 20 gramas de proteína. Olha que excelente. Falando em proteína, falando em peixe, sardinha. Excelente. Também é um alimento, é um nono alimento. Aliás, vou fazer só um intervalo aqui. Se você quiser ganhar massa muscular treinando juntamente com esses alimentos que eu ainda vou continuar falando, baratos. Se você quiser adquirir o meu e-book com 12 métodos de treino pra você treinar 40 exercícios, mais um e-book de treinamento. E mais um arquivo com 300 e mais que você quer, você quer conhecer 12 métodos pra você hipertrofiar, consumir esses 13 alimentos desse vídeo, você quer. No final desse vídeo é só clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, que eu vou deixar o e-book. Que eu escrevi com 12 métodos que os atletas, do que os iniciantes fizeram e fazem pra ganhar massa muscular. E mais 40 exercícios que você vai descobrir quais são os métodos e os exercícios pra você ganhar massa muscular. No final do vídeo, clique aqui embaixo na descrição. Vamos lá, o próximo alimento, depois do atum e da sardinha, o décimo alimento é o frango. Filé de frango, excelente. 3, 4 vezes por semana, se você puder consumir. Carne branca, enfim, o frango, excelente também. Certamente, junto com batata doce, que é um outro alimento também, que eu nem tinha colocado na lista, mas vou acrescentar batata doce. Que eu consumo praticamente todos os dias, com casca, rico em minerais, certamente altamente nutritivo. E batata doce e o frango, certamente não são caros. Próximo alimento, décimo primeiro, abacate. Abacate, uma pequena porção todos os dias, rico em gordura boa, gordura saudável. Vai aumentar a testosterona, excelente. É um alimento barato, uma fruta altamente nutritiva, que é interessante. Uma ou duas colheres todos os dias aí, vai te ajudar muito na sua saúde. Aliás, para você que está com dificuldade de ganhar peso, o abacate no liquidificador. Já fiz várias receitas aí de shakes calóricos. Assista os outros vídeos aqui no YouTube, no Ara de Treino. Dicas para você que quer ganhar massa muscular, gastando pouco dinheiro e ganhando muita massa e ganhando peso. São shakes calóricos, que eu já passei as receitas nos outros vídeos aqui no canal Ara de Treino. O abacate, então, é excelente. Décimo segundo alimento é a pasta de amendoim. Tanto o amendoim, que em uma pequena porção do amendoim, 50 gramas, pode ter mais de 400 calorias. Olha que interessante, para você que quer ganhar peso, o amendoim é interessante. E a pasta de amendoim, você curte? Já comeu? Gosta de pasta de amendoim? Excelente. Muitas calorias, gordura boa do amendoim e na forma de pasta também. E o último alimento é, claro, o azeite. Aí você poderia falar, moxa, mas realmente uma garrafinha ali de azeite está cara. Concordo com você. Mas se você comprar uma garrafa de azeite extra virgem, de boa marca, de boa qualidade, e com apenas uma colher por dia, essa garrafa vai durar muito tempo. Concorda comigo? Então, uma colherzinha de sopa de azeite extra virgem todos os dias. Você pode jogar em cima do seu arroz com feijão, que você vai consumir com ovo, com filé de frango. Então, se você for ver o arroz com feijão, que eu falei, ovos, o filé de frango, você tem lá aveia, granola, atum, sardinha, o próprio abacate, uma pequena porção, pasta de amendoim, tapioca e banana. Olha, são alimentos relativamente baratos, simples, fáceis para você adquirir. Eu consumo, vou consumir praticamente todos os dias um pouco desses alimentos. No final do mês, já alternei todos os alimentos para ganhar massa muscular, ganhando peso e ganhando no bolso também, porque o seu bolso vai te agradecer o que você vai economizar. E agora, para você que ficou até agora aqui no vídeo, parabéns, já clicou no curtir. Agora você pode clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e adquirir o seu e-book com 12 métodos de treino para você ganhar peso, ganhar massa muscular. Quer saber 12 técnicas, 12 métodos para você ganhar massa muscular, mais 40 exercícios? Agora é só você clicar aqui embaixo, que eu estou esperando, e adquirir, adquirir o seu e-book, que eu escrevi para você. Mais uma vez, desejo ótimos treinos para você. Um grande abraço, e até você, já sabe, o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Lourdes, estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.